Lembrar Ou procurar não esquecer De tudo que eu já fiz e ainda posso fazer Por você Por você Lembrar que fui eu, não esquece que fui eu Que te amou demais desde o dia em que te conheceu Sempre te fez sorrir, admitir, eu sei que também sente falta Dos dias difíceis, da falta de grana De pipoca e filme, todo fim de semana Eu ia de comédia, você sempre de drama Um colchão na sala, nós dois de pijama Coisas de quem ama Coisas de quem ama Mas o último filme não chegou ao final A gente apagou bem na briga do casal Que depois de discutir vários assuntos Deram um beijo de amor Um beijo de amor Um beijo de amor Deram um beijo de amor E terminaram juntos A gente apagou bem na briga do casal A gente apagou bem na briga do casal